Faltando pouco mais de um mês para a Expo Agro 2011, a expectativa é grande. Entre as novidades deste ano está o parcelamento dos ingressos. Uma oportunidade que já está chegando ao fim. Quem pretende parcelar a compra dos ingressos tem de se apressar. A venda parcelada vai até o dia 20 de maio. Eu nunca vi uma festa vender ingresso em três pagamentos. Qualquer ingresso normal, você vai lá na banca de jornais, revista Martins, somente até o dia 20 de maio. Os ingressos que custam 20 reais podem ser parcelados em três vezes no cartão de crédito. Para os mais animados e que pretendem ir à festa todos os dias, há a opção do pacote promocional, que pode ser parcelado em até cinco vezes. Quem comprar hoje, no dia da festa, e comprar o ingresso para o Guaxupé Prime, vai pagar em seis vezes. Esta é a 37ª edição da festa, que é considerada a quinta maior do país. Além do rodeio e exposição de animais, os frequentadores podem curtir shows de grande porte e também da seteria até altas horas da madrugada. Para quem tem fôlego para aguentar horas de festa, Mário Guilherme afirma que um novo camarote será oferecido este ano. Quem adquirir o ingresso para o camarote Guaxupé Prime, terá estacionamento, open bar e entrada garantida no Expo Lounge. Além do camarote tradicional nosso, para oito pessoas, das famílias, dos patrocinadores, nós estamos fazendo um camarote coletivo, open bar. Camarote com muita atração, com garçonetes. Então, cada ingresso, uma camisa, todo mundo, você só pode entrar com camisa, só com camisa. Então, eu acho que é uma atração completamente diferente. Então, eu acho que é uma atração muito diferente. Então, eu acho que é uma atração muito diferente. E aí